Ele ocorre geralmente em agosto, nós tivemos aqui em São Paulo em agosto do ano passado o evento. Alguém aqui participou? Você? Lá no fundo? Você também? Legal, foi lá no Itaim. Nós vamos ter provavelmente a quarta edição do iPhone Dev Camp agora em agosto. E a novidade é que junto com o pessoal lá da matriz, da ONG, de 2 a 4 de abril vai rolar o iPad Camp por causa do lançamento do iPad. Nós vamos ter alguns aparelhos lá, provavelmente estou brigando para ter algum para sorteio também entre os participantes. E junto com o iPad Camp vai rolar também o iPhone Dev Camp regional de São Paulo que é o esquenta para agosto. Serão três dias, vai ter campeonato de aplicativos que vão concorrer com todas as cidades porque o evento é simultâneo no mundo inteiro, então tem o prêmio que é lá da matriz. Vai ser bem legal. Como todos os eventos do iPhone Dev Camp e agora do iPad Camp, eles são praticamente sem fins lucrativos. Nós temos uma taxa simbólica de inscrição de R$10,00 só para questões de interesse, a pessoa não pegar a vaga do outro. E é um evento bem legal. Ainda não tem o local, nós estamos vendo, provavelmente vai ser em uma região que tenha hotéis e metrô por perto que foi uma requisição da galera que veio de outros estados, mas vai ser bem legal. No site iphonedevcamp.com.br vocês podem já fazer a pré-inscrição para o evento e assim que abrirem as inscrições efetivamente a gente vai entrar em contato. Ok? Vou passar para o Fábio. Ah, tem um grupo de discussão também para quem tem interesse em games, em desenvolvimento, em como fazer dinheiro com aplicativos ou trocar ideias mesmo. Dentro do site do iPhone Dev Camp tem essas informações. Deixa eu... Cadê você? Aqui a telinha do site, vocês podem fazer o pré-cadastro. Nesse link para o evento. E... Nós temos uma comunidade aqui do iPhone Dev Camp. Deixa eu ver se eu consigo aqui com essa telinha pequena. Aqui nós também temos um grupo de discussões para quem quer trocar ideias aí e principalmente dicas de como entrar nesse mercado. O Fábio que vai palestrar agora sobre desenvolvimento está lá também, vocês podem postar dúvidas. Eu vou passar então a bola aqui para o Fábio que vai falar sobre games no iPhone. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu vou falar aqui hoje sobre desenvolvimento de games, mais especificadamente eu vou falar para o cara que desenvolve games ou já desenvolveu alguma coisa, que seja em flash, em OpenGL mesmo, já desenvolveu com alguma SDK que não seja da Apple, da Sony talvez, do Xbox que é o XNA, enfim, eu vou dar o panorama do que é o cara desenvolver dentro do iPhone um game. Antes de mais nada, quem é que desenvolve games ou já desenvolveu para iPhone? Um, dois, ok, três. Então temos bastante gente nova aqui que quer entrar na área de games, provavelmente. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Antes de mais nada, eu sou o Fábio Balancim, eu já, digamos que eu seja nerd há um certo tempo já, desde os, acho que na sexta série eu já estava cuidando de site de escola, fazendo site da escola, mexendo com o CGI lá atrás, na época que começou a internet. Enfim, fui passando para a área de web, PHP, Java, Asp, passei pelo Flash, fiz muito joguinho em Flash para a agência. Passei por desenvolvimento em C, C++, depois muito Java novamente, muito PHP, enfim, acho que dá aí uns 10, 11, 12 anos. Quem quiser meu e-mail, perguntar depois que estiver fora do evento ou Twitter, ficou meio cortadinho ali, mas eu acho que dá para enxergar. Bom, então vamos lá. Estou começando a desenvolver games no iPhone. E agora, cara, o que eu faço? Bom, o iPhone, ele é basicamente um dispositivo muito, muito potente. Para um cara que desenvolve games, eu diria, como ferramenta. Ele aguenta o OpenGL UES, não é o OpenGL que vocês talvez conheçam ou tenham escutado falar do Playstation e tal, ou do próprio computador. Mas é um OpenGL portado para mobile, para celulares, para dispositivos portáteis. Então, a gente tem um grande potencial no iPhone para 3D. Interatividade. Pô, eu pego um Nintendo DS hoje, cara, ele não tem acelerômetro, o Lite não tinha câmera ainda. Tem algumas coisas que o iPhone já tem há um certo tempo que são bem legais para o desenvolvedor que hoje pensa na hora de fazer um game. Pô, como é que eu vou interagir esse game com o meu usuário, com o jogador. É bem legal. O iPhone também te possibilita muito fácil. Eu acho que não foi muito bem explorado hoje ainda a possibilidade de rede dentro do iPhone. O iPhone, você pode trabalhar com socket, você pode trabalhar com web services, você pode trabalhar com aquelas consultas assíncronas, assíncronas. Dá para fazer MMOs, aqueles jogos multiplayer. Acho que essa semana passada lançou na Apple Store um jogo MMO. Acho que foi o primeiro que saiu, inclusive é bem caro, tem que pagar 10 ou 12 dólares mensalmente para eles. O iPhone, ele é muito bom para animações, além da própria OpenGL que você tem dentro dele, você tem a Core Animation, a biblioteca do iPhone SDK, que você faz animações bem legais, você tem transições curvas, translações, retas. Você também desenha formas geométricas, trabalha com degradê, com sombra, reflexão, bastante coisa na própria biblioteca nativa dele. Os concorrentes, vou falar um pouco do Nintendo DS, do PSP, outros portáteis, claro, não de videogame mesmo. Vou falar um pouco do ambiente para vocês. Imagina que vocês estão começando a entrar lá no mundo do desenvolvimento de games. E cara, o que eu vou encontrar na minha frente? Estou com medo. Eu vou descrever esse ambiente para vocês. A questão de licença, como é que funciona a licença dentro do iPhone, da Apple Store no caso. E um pouco bem introdutório de codificação. A facilidade dentro dela, enfim. Vamos lá. Então, beleza. Pô, Fabio, estou pensando em começar a programar para iPhone. Comprei um Mac, comprei um iPhone, ou um iPod, ou iPad. Quem comprar aí, pô, mó legal. O que eu vou encontrar nesses caras na hora de programar? Bom, como eu disse anteriormente, vou encontrar sensores. Eu tenho dentro do iPhone um magnômetro. O que é um magnômetro, cara? Ele detecta campos magnéticos. Imagina que eu posso detectar, por exemplo, a direção que eu estou virado. Eu estou reto, lá está a minha frente. Posso detectar, por exemplo, metal, energia elétrica. Tem um programinha, que se vocês baixarem na Apple Store, que ele é bem isso. Ele usa um magnômetro. Se você aproximar perto do notebook, ele vai começar a pitar, tipo aqueles descobridores de ferro, de tesouro. É bem legal. E o magnômetro é justamente isso. Ele tem um bom áudio. Eu diria que é melhor, por exemplo, que o Nintendo DS. Eu tenho um, já me enxiquei com o VSP, eu estou na área de games, eu tenho bastante desses aparatos. E o áudio dele é muito bom, se você for comparar. Ele tem um GPS. GPS, acho que todos aqui sabem o que é um GPS. Tem um acelerômetro, que depois do iPhone, muita gente não conhecia um acelerômetro. Depois do iPhone, ele ficou muito popular, barateou também o preço de dispositivos, de acelerômetro. E trocentos celulares hoje possuem acelerômetro. Vou falar um pouquinho das APIs que você encontra no ambiente do iPhone. O OpenGL, o OpenAL, o iPhone SDK, enfim. Pô, eu venho do Java. Imagina que eu sou um programador que era do Java e eu usava muitas threads lá nos meus aplicativos. Ou até mesmo no C Sharp, lá no XNA. O iPhone também tem threads para você trabalhar. O que possibilita, por exemplo, você fazer um jogo em tempo real, o MMO, muito facilmente com threads. Você vai alocando lá vários processos concorrentes na memória e fica bem mais rápido a sua aplicação. Vamos falar um pouquinho do debug. Bom, como é que funciona o debug do iPhone? Eu estou testando um joguinho lá, que eu estou fazendo lá no meu Xcode, que é o ambiente de programação no iPhone. Como é que eu vou testar esse cara? Como foi mostrado na palestra de web, a Apple te disponibiliza no ambiente de desenvolvimento do iPhone, um emuladorzinho, que eu posso até mostrar no final da apresentação, que você vê, você pode testar toque simples, o touch, você pode testar o multi-touch, você pode fazer dois toques ao mesmo tempo, segurando o shift ou o alt, o option, alguma coisa assim. Você pode brincar um pouco com o próprio OpenGL. As únicas coisas que eu diria que você não pode fazer no iPhone, no emulador dele, é testar acelerômetro, GPS também. Ele vai te dar sempre a localização lá da Apple, lá nos Estados Unidos. Você, além do emulador, você tem um monitor de memória que é muito bom, você sabe todas as variáveis que estão escapando da sua mão, tudo que está consumindo, aquele forzinho, aquela conta de mais que você fez, dá para saber o quanto ela está consumindo com esse monitor de memória da Apple, do SDK. Então, dá para você ter um bom controle de otimização de código na hora que você estiver fazendo o joguinho para você. Muita gente não explora, como eu falei lá atrás, mas você tem sockets lá no SDK do iPhone e do Objective-C. Então, imagina que eu... Vou dar um exemplo aqui de internet. Eu tenho um disparador de e-mail. Imagina que eu quero disparar 10 mil e-mails para o mail-in na nossa agência lá. Porra, 10 mil e-mails, cara, vai demorar uma hora, umas duas, três horas isso daí. Por que, então, eu não abro esses processos concorrentes? Ou seja, eu abro threads, e essas threads, cada thread manda 2 mil e-mails. E aí, um processo que eu ia demorar 3, 4 horas para acontecer, eu mando em 10 minutos, 5 minutos. Só cuidado para não confundirem multitasking, que é o que o pessoal está reclamando hoje em dia, que não tem no iPhone, com threads. Threads é quando você aloca vários processos no sistema dentro da sua aplicação. O que você não pode é alocar isso em background, enquanto você está rodando o OS do iPhone. Então, isso realmente não pode. Mas você pode, dentro da sua aplicação, fazer o que quiser. Pode brincar do jeito que você preferir. Possibilitando, então, você fazer um jogo multiplayer, o MMO, uma integração com... Imagina quem aqui já jogou World of Warcraft, deve ter um monte de nego ali no fundo jogando. Cara, dá para você entrar pelo iPhone no servidor do World of Warcraft e fazer uma versão para o iPhone tranquilamente, porque você pode trabalhar com sockets, que é a forma de você conectar nesse servidor deles. Bom, hardware. Hardware, não preciso falar, né? Vamos lá. O iPod, o último iPod que saiu, ele tem um processador ARM de 800 MHz. Vamos fazer uma analogia aqui. O Nintendo DS, ele tem um processador que é outra arquitetura, eu diria. É a ARM também, mas é um outro modelo de processador. E ele tem menos de 100 MHz. Acho que foi essa a informação que eu peguei ali na Wikipedia. Ele tem menos de 100 MHz. E o PSP, ele está girando em torno de 300, 400 MHz. Então, você pode tirar daí mais ou menos, porra, o iPod é bem mais potente, cara. O iPod é bem legal. O que mais que temos lá? Temos câmera, temos multitouch, temos o acelerômetro ali embaixo. Essa questão de hardware, eu diria que quando vocês estiverem programando um jogo lá, vamos fazer o game design do nosso jogo? É a criatividade. Com a criatividade, você vai achar uma aplicação no seu jogo para usar a câmera, você vai achar uma aplicação no seu jogo para usar o mostote, você vai usar uma forma de usar o acelerômetro, você vai fazer um GPS cair dentro do seu jogo. É questão de ideias aí. Aí já cairia numa palestra de game design que não é o foco aqui. Bom, outras coisas que você encontra lá no ambiente de SDK do iPhone. Rede. Você tem 3G. Pô, você tem 3G. Você pode trabalhar com um web service, cara. O que seria um web service? Eu posso integrar o meu jogo ao Twitter. Quando eu conseguir finalmente passar do chefe do primeiro mundo lá que eu estou jogando, eu vou postar no Twitter, pô. Passei. Estou lá no Twitter, passei do chefe. Legal. Posso fazer esse tipo de coisa no meu jogo. Posso integrar com comunidades, como eu falei, o Twitter, o Facebook, enfim. Tudo quanto é serviço de web, eu posso usar no iPhone. É só questão de criatividade. Não só criatividade na hora de criar o seu game design, mas criatividade na hora de fazer o seu código também. E, claro, o Xcode. O Xcode é uma ótima ferramenta para, na hora que você estiver debulgando o seu jogo, você fazer testes. Ele tem uma ótima documentação. Claro que demora um pouquinho para você entender. Quem estiver acostumado aqui com aquele PHP Net, é diferente. Mas, depois que entende, é um PHP Net também. Você entende fácil. Eu faço a analogia do PHP Net, que eu acho que, até hoje, de todas as linguagens que eu peguei, a PHP é a melhor, a documentação é a melhor de entender. Você pega, olha e você entende mais rápido. O Xcode aceita repositórios. Ele aceita subversion, o SVN, e aceita também outras versões. Mas o subversion, que é o mais popular ali, ele aceita. O CVS, claro. Ele não aceita, por exemplo, o Git. Quando a gente fala de repositório hoje, se você for pesquisar um pouco na internet, o SVN e o CVS, eles ficaram um pouco para trás. Depois que saiu o Git. Tanto que o Linux, muitos softwares livres do Linux, o pessoal está tudo migrando para o Git, e uma outra plataforma lá, corrente do Git, que são mais rápidas que o CVS e o SVN. Oi? Mercúrio. Isso. Mercúrion. Eu acho que é isso também. E ela é muito boa. E elas são boas, cara, porque elas compactam o arquivo antes de fazer o upload. No SVN e no CVS, você não compactava o arquivo, você simplesmente disparava. E aí é muito mais rápido para você fazer o upload ali. É claro que ele também tem umas coisas de administração, o Git administra melhor algumas coisas, mas eu diria que para mim ter migrado do SVN para o Git foi a agilidade de upload e download, compactando o arquivo e descompactando quando chega lá no repositório. Isso foi determinante para mim, ter mudado, migrado os projetos. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco do Xcode. O Xcode, hoje quando você for programar nele, é claro que você tem outras linguagens que eu vou falar aqui também, mas as principais que você pode usar ele é o Objetivo C, o C++ e o C. Você pode usar as três tranquilamente. Quem estiver vindo dessas linguagens não vai ter muito problema de adaptação, ou quase nenhum. Você pode usar tranquilamente. O que te possibilita fazer scripts bem rápidos, no C, por exemplo, que é uma linguagem bem mais leve que o Objetivo C. Ou C++ até em alguns pontos. Você tem o ambiente integrado. Esse ambiente integrado, quem desenvolveu já para Nokia, para outras plataformas, outras SDKs, sabe que o ambiente realmente é um problema na hora que você vai montar para desenvolver. Você tem que baixar isso, tem que baixar aquilo, tem que juntar isso. Aqui você só baixa o DMGzinho lá, o instalador do Xcode, instala e ele vai instalar para você o emulador, o monitor de testes de memória, o próprio Xcode, enfim, tudo o que você precisa ele vai instalar. Incluindo também os Jars, que a gente fala no Java que são os Jars, vai também incluir as bibliotecas que você precisa. Você não vai precisar ficar baixando, é tudo rapidinho. Então, isso torna o Xcode um pouco mais prático na hora que você vai subir o seu ambiente. Tive muito problema já em empresas, quando eu ia subir o ambiente, demorava uma semana para conseguir juntar todo o ambiente da empresa, os Jars, tudo, tudo, tudo. É complicado. Claro que ele não aceita só essas linguagens. Você tem umas engines hoje, você tem softwares que compactam a sua aplicação num tipo de VM, num tipo de máquina virtual para você rodar dentro do iPhone. Tem hoje lá uma forma de você programar até em C Sharp no iPhone. É um projeto que é usado, acho que no Unity também, né? Oi? Monotouch? Isso, monotouch. E, cara, tem uns amigos que usam que falam que é bom. Eu não sei. Eu sempre tenho um pé atrás porque você está rodando uma linguagem em cima da outra, ou seja, você está abrindo um tipo de VM, um tipo de máquina virtual, e rodando em cima dela. Oi? O monotouch, ele converte para o objetivo C. Então, sobre o monotouch, né? Ah, que legal. Qual o seu nome? Juscilésio? O Juscilésio está falando aqui que teve ontem a palestra do monotouch. Eu estava trabalhando, eu não vi. Teve uma palestra do monotouch que estava falando. O pessoal que fez o monotouch, eles convertem todo o código que você faz em C Sharp para o objetivo C. Deve ter dado um trabalho para fazer isso. Mas, ou seja, é legal também. Ele deve ser bem otimizado o código, deve ficar rapidinho rodando as coisas. Pode falar. Deixa eu passar aqui. Você falou em integração, mas também falou que utiliza o Git. Como é que fica a integração do Git com o Xcode? Você fala em integrar, por exemplo, eu estou fazendo em monotouch, e depois vou juntar com as classes NS do iPhone SDK. É isso? Quando eu integrei o Git aos meus projetos, eu uso linha de comando mesmo. Eu não uso a integração do Xcode. É boa. Eu tenho uns amigos que falam que é muito boa o suporte ao repositório do Xcode. Mas, por ser o Git, por eu às vezes estar correndo, preciso subir o projeto rápido, eu uso o Git. Então, eu uso na linha de comando mesmo. Eu sou um cara que eu vim do Linux. Eu estou mexendo com o Mac faz uns quatro anos, mas eu mexi sempre nos Debian, nos FreeBSDs. Eu venho do pessoal do Linux. Então, para mim, linha de comando é tranquilo. Então, sempre, até o próprio SVN e o CVS, eu trabalho em linha de comando. O problema é que a integração do VVersion com o Xcode, ela te deixa até dependente do VVersion. Deixa. Quem já programou em Eclipse, aqui sabe o que ele está falando, que o SubVersion às vezes te deixa dependente a guia que você está usando para programar. Cara, quem usou o Eclipse aqui, eu falo, o Xcode não é um Eclipse. O Xcode é bom, mas não é um Eclipse. Ele é muito bom. Mas o Eclipse, em fator de integração com repositórios, era bem melhor. O Eclipse, você está programando, você salva o arquivo, ele já faz o upload no repositório, e depois que ele fez o upload, ele já automaticamente vai versionar para você versão 1.1, versão 1.2, versão 1.3. E você ainda pode comentar o que você fez lá nesse arquivo, o que você alterou. E dentro do próprio Eclipse, ele tem um programinha que ele fala, ele usa o diff do Linux, né? Ele fala, olha, esse arquivo aqui, para esse aqui, que é a última versão, ele mudou isso e isso. Ou seja, o Xcode é bom, mas não é um Eclipse ainda. Mas eu diria que é muito bom. Bom, e quem for perguntar, o Eclipse tem trocentos plugins para você trabalhar com outras linguagens? Eu não vi ainda uma para trabalhar com o iPhone. Vamos lá. Além do monotouch, a gente tem outros engines que a gente pode trabalhar com outras linguagens. O próprio Unity, o Unity 3D é uma engine para você fazer games também no iPhone, que facilita, eu vou falar nela lá na frente, mas você pode programar lá em JavaScript. Ou em C Sharp também. Vai da preferência. Tem a Unreal. A Unreal ainda não lançou para iPhone, mas eles anunciaram que, provável, lançou agora? Tá, mas eles anunciaram que vão lançar logo, logo. E ela vai usar, provavelmente, aquela Unreal Script que eles usam no PC também. Então, vamos lá. Bom, comparativos. Como eu já falei, a gente tem. Vai, é o nosso ecossistema de programação de games portáteis. A gente tem o PSP Go, a gente tem o Nintendo DS, a gente tem o novíssimo iPad, tem o iPod e tem o iPhone. Bom, vou falar um pouco das vantagens e desvantagens de cada um. Primeira coisa, hoje em dia, todo mundo tem aquelas Apple Stores, tem uma lojinha para você comprar seus jogos. Isso é muito bom para o desenvolvedor. Você, de certa forma, abarra um pouco a pirataria, que é um terror para a gente. Isso é muito ruim. E, pô, você vai preferir comprar um CD de um jogo lá na Santa Efigênia, na Paulista, ali nos chinesinhos, por 10 reais, ou pagar 99 centavos? Tá bom que é de dólar, mas é 99 centavos na aplicação original e ter suporte, update, tudo legal ali, periodicamente. Claro, é muito melhor se você pegar o original mesmo, via download. Então, pensando nisso, a Sony, vendo o case da Apple, lançou o PSP Go. Que ele tem lá a PS Store, só que ele não tem CD. O PSP antigo, ele tinha CD. E o PSP Go não tem. Ele é simplesmente uma Apple Store da vida ali, que você baixa os seus jogos. E o que é legal, é que está fazendo sucesso. E esse sucesso está refletindo em outros mercados. Tem muita loja lá fora, não aqui no Brasil, que não tem muita popularização da Sony, mas lá nos Estados Unidos e Europa, que está falando, poxa, esses caras estão me boicotando. Eu não posso mais vender CD de games, de PSP, cara. Os caras baixam tudo pela internet. Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Eu acho que essa é uma tendência. Porque você está evitando pirataria. Eu acho que cada vez mais vai aumentar esse estilo de venda de jogos, de distribuição. A Nintendo tem o Nintendo DS. Ele também tem a DSiWare. Que você pode baixar os seus joguinhos ali também. Só que ele não cobra em dólar diretamente. Ele cobra em DSiPoints. Quem tem o Nintendo sabe. Tem o WiiPoints, DSiPoints, vários points lá que você compra. Como se fosse crédito de celular pré-pago. Você compra e depois usa lá na Apple Store dele. A nível de hardware, o DS te dá câmera, te dá microfone. Na verdade, ele te dá duas câmeras, se a gente for pensar no DS novo. Que é esse aqui, que está meio escuro. Mas é o DSiXL. Que é aquele modelo com tela maior. Que você pode fazer... Eu não sei se tem jogo já. Mas tem alguns que usam a câmera da frente e de trás. É bem legal. Isso vai da criatividade do desenvolvedor e da empresa que está fazendo o jogo. Eu posso fazer um jogo que usa as duas câmeras ou uma. Mas eu sempre falo que é bom você explorar o máximo de recursos possíveis do hardware que você tem dentro do seu jogo. Tanto que existe hoje, não na área de portáteis, mas de Wii. Quando você faz um jogo para Playstation, os caras fazem uma versão para Playstation 3. Quando eu faço uma versão para Wii, eles mudam o visual. Usam os recursos do acelerômetro, do controle do Wii. É mais ou menos essa analogia que eu gosto de fazer no iPhone. Pô, eu tenho acelerômetro, então eu poderia fazer uma adaptação do meu jogo só para iPhone. Porque tem um acelerômetro e eu quero explorar isso. Então é bom sempre você usar o máximo possível do hardware que você tem. Incluindo potência, incluindo 3D, incluindo recursos de componentes eletrônicos que ele dá para você. O PSP, por sua vez, ele tem microfone, mas não tem câmera. Mas ele tem um adaptadorzinho lá. Mas eu acho um penaltizinho deles. Mas o PSP é muito mais potente que o Nintendo DSi, por exemplo. Ele já tem um hardware mais iPhone-like. É bom lembrar que, tá, eu falei lá atrás que o PSP tem um processador de cerca de 400 MHz. Mas o processador dele não é ARM. Ele é uma arquitetura RISC. Não sei se alguém já mexeu com o computador aqui. RISC é uma arquitetura bem mais segura, bem mais, eu diria, rápida. É como você comparar um HD normal e um HD SATA. O SATA é bem mais rápido. Seria mais ou menos essa analogia da arquitetura RISC. Então o PSP, apesar de ter um processador com clock menor, ele também é bem potente. Eu não diria que ele é mais potente que o iPad agora, mas ele é bem potente. O iPad, por sua vez, ele tem aquele processador A4. Quem for pesquisar aí sobre Cortex A4, eu não tenho certeza sobre isso, mas o A4 é um processador de 1 GHz e ele é Core 2 Duo. Poxa, imagina isso para jogo. Deve ser muito, muito bom. Você pode usar OpenGL aí, cara, até descabelar de ideia. Você pode fazer muita coisa. Usar shaders, que eu vou falar lá na frente o que é. Você pode usar muito efeito especial, muita coisa legal. Os iPhones são muito parecidos com o iPad, com exceção da potência, mas são bem legais. E é bom, sempre no seu joguinho no iPhone e tal, usar o acelerômetro. O legal no iPhone é que ele não é, eu diria que ele não está muito na categoria, ele está na categoria celular, claro. Mas ele está para games também, está bastante para games. Porque você pode usar lá dentro o OpenGL com perfeição, o OpenGL ES. E você pode usar, por exemplo, o OpenAL. Quem tem Nintendo DS aqui, tem uns joguinhos que tem instrumentos digitais, que você faz sínteses de som, você faz algumas coisas brincando com o pitch do som, mexendo no agudo, no grave, faz sua voz ficar parecendo com a do Darth Vader, por exemplo. O iPhone dá para fazer isso, entendeu? Pela potência que o hardware tem. Vamos lá. As APIs, as grandes facilitadoras do programador. Que seria a analogia do Java, você pegar o JAR e arrastar para dentro do seu projeto e instanciar a classe. É mais ou menos isso. Eu tenho lá no iPhone uma coisa que é muito legal, que é o InAppPurchase. Imagina que você faz um jogo, a Ubisoft está fazendo isso com Assassin's Creed. Eles lançam o jogo, colocam três fases, o cara demora dois meses para passar essas três fases. Detalhe que ele não sabia que tinha três fases. Mas ele demora três meses para passar essas fases. Quando ele finalmente conseguiu chegar no final do jogo, zerou, ok. Aí vai aparecer a tela. Olha, esse mês tem duas fases novas para você baixar. Custa dois dólares, tá? Pô, é perfeito isso para a empresa que está fazendo o jogo. Porque você está mantendo um cliente fidelizado. E você pode ainda lucrar com esse cliente que comprou o seu game, periodicamente. É muito legal, muito bacana isso. E por que é legal isso na plataforma InAppPurchase? Porque essa plataforma da Apple aí, nada mais é que você... Seria uma analogia de você colocar a Apple só dentro da sua aplicação. Então, o cara já está com a conta da Apple lá no iTunes cadastrada no celular dele. Ele já está com o cartão de crédito colocado lá. Você não vai ter trabalho de fazer nada disso. Não vai precisar controlar financeiro, nada, nada, nada. Já está tudo lá na Apple. E aí você vai falar, olha, você quer comprar uma fase nova para o jogo? Clique aqui. Ele vai dar ok e aí, automaticamente, ele vai entrar na SDK da Apple e fazer a compra da fase nova. Ele vai, automaticamente, colocar na sua conta, que seria a sua conta de aplicativo mesmo da Apple, dois dólares, seja o que você cobrou no seu level novo lá. E o cara vai usar o mesmo cartão, não vai ter dificuldade nenhuma na compra. É muito bacana, é muito bacana. Bom, dentro das APIs facilitadoras nossas, temos o Open GLS, temos o Open AL, temos as APIs para os sensores. Pô, o que você quer dizer com a API de sensores? Imagina lá que eu quero fazer, por exemplo, pegar o meu iPhone, chacoalhar, para ele fazer cair neve no meu jogo, para congelar o meu bonequinho lá. Meu boneco de neve está derretendo, eu preciso chacoalhar para cair neve. Por causa do aquecimento global, um jogo sustentável, né? Bom, imagina se eu for programar isso, ter que reconhecer a quantidade de cálculo que eu vou ter que fazer para fazer o... Pô, se você chacoalhar três vezes muito forte, vai cair tanto de neve. Se chacoalhar muito pouco, vai cair pouquinho de neve. No iPhone, ao invés de você ter que fazer isso, você fazer todos esses cálculos, acessar o componente eletrônico, ou comunicar binário com ele e tudo, na SDK você já tem uma API que você tem isso muito fácil. Com três, quatro linhas de código, você resolve o seu problema. É muito legal. Então, isso eu acho que seriam as APIs que você, mesmo programando em C, por exemplo, que é mais rápido que você programar na SDK do iPhone, é legal de você sempre fazer uma integração, puxar lá esse tipo de API que você vai ter um trabalho muito grande se você for fazer sozinho. Bom, só uma coisa. É importante vocês lembrarem, eu estou falando muito de OpenGL e S aqui. O OpenGL e S, ele é um OpenGL lá do Playstation, só que ele é uma versão compacta, ele não tem todas as funções. Digamos que o iPhone 3GS, ele tem uma versão do OpenGL e S que ele suporta, que é melhor que a do iPhone 3G. O iPhone 3G é o OpenGL 1, o ES 1, e o iPhone 3GS é o OpenGL e S 2. O que mudou? Shader. Imagina que eu fiz uma poça d'água em 3D. Fica muito lento se eu for fazer isso no OpenGL cru ali no iPhone 3G, porque eu vou ter que ficar renderizando e deformando a textura, fazendo brilho e tal. Com shader, eu posso fazer isso, ser processado... No iPhone não seria no caso da GPU, diretamente na GPU, que é no caso do PC ou do Playstation. Mas eu posso fazer um processo concorrente que vai ficar rodando aquilo lá muito mais rápido, se eu fizesse no OpenGL cru. Então, quem já mexeu com isso, é outra linguagem, seria um tipo de assembler, porque você está programando direto para a placa gráfica. Tanto que ele é uma linguagem que se chama GLSL, é uma linguagem diferente, para você ser otimizado mesmo na hora que estiver trabalhando com essa textura, reflexão, brilho, eu tenho uma luz aqui, eu quero que o olho dele brilhe, fique brilhando. É uma programação diferente, que fica mais rápido, que a gente chama de GLSL, que é os shaders lá do OpenGL. E tem o OpenGL, que você faz instrumento digital, você faz sintetizadores de voz. Quem já viu aqueles programas da Smultron, que você toca um trompete, você modifica sua voz para parecer com a do Darth Vader, é bem legal. Isso é OpenGL. Você pode mexer com o som que você está recebendo e trabalhar com ele do jeito que você quiser. Bom, estou falando muito de C, muito de SDK, mas parece tudo difícil, mas para o pessoal que quer vida fácil, existem as engines. Claro que você tem as vantagens e desvantagens de usar uma engine. Mas uma engine, seria uma analogia assim, hoje, eu quando vou fazer um jogo para iPhone, eu uso o Xcode, mas eu poderia também usar o bloco de notas. Eu não sou muito aquele programador que gosta de interface, eu faço tudo com código mesmo. Mas tem um pessoal que gosta de trabalhar com interface, clica, arrasta, importa do seu 3D Max, do seu Maya, do seu modelo 3D, para dentro da tela e clica no seu modelinho que você importou, já programa tudo ali dentro, faz umas funções estilo interface builder do Xcode. Seria uma analogia de você programar no bloco de notas ou programar no flash. Seria um flash, mais ou menos, as engines que a gente tem hoje. Então, dessas engines a gente tem, eu diria que as mais famosas e pagas, seriam a Unity 3D, a Torque e a Unreal. Que não saiu ainda, mas garanto para vocês que vai começar a ter muito jogo bom para iPhone, porque essa engine é muito boa, ela já tem integrada com ela muitos shaders, muitos efeitos de reflexão, templates na hora de você colocar no seu jogo, já tem água pronta, efeito de líquidos, fluidos, partículas, tudo pronto. Isso é uma engine, mas a Unreal tem bastante coisas legais que você não tem nas outras. Talvez isso sirva de concorrência para baixar um pouco o preço das outras, que é um pouco caro hoje, realmente. Você paga, acho que 2, 3 mil dólares pela licença de uma dessas engines. Pô, mas eu vou pagar tudo isso, Fabio? Quero uma coisa mais barata. Tem o Cox. O Cox 2D, ele é uma engine também, ele não tem uma interface visual, não tem um flashzinho lá da vida para você programar. Mas, seria mais ou menos você programando PHP. Porque PHP é uma linguagem mais fácil, realmente. E seria mais ou menos você programando PHP dentro do iPhone. Você chama a classe de movimento e fala, olha, vem daqui para cá. O Cox tem esse tipo de função bem mais facilitada do que, às vezes, o próprio engine do SDK do iPhone mesmo. Só que o legal do Cox é o seguinte, eu não estou usando o iPhone SDK. Ou seja, eu estou usando o C e o OpenGL. Então, a minha aplicação feita na Cox, na Unreal, na Torque, na Unity, ela não usa diretamente o SDK, o que torna a aplicação bem mais rápida. Eu vou falar daqui a pouco do SDK, vocês vão ver que tem algumas desvantagens e desvantagens de você usar o SDK da Apple diretamente. Então, vem aí a grande pergunta. Quando que eu vou usar o Home Engine? Quando que eu vou usar o OpenGL? Quando que eu vou usar o iPhone SDK? Todos aqueles nomezinhos piscando na minha cabeça. O que eu uso? Valdo, seu projeto. Hoje em dia, a gente tem um grande problema no Brasil, que é o seu tempo de projeto. Se você vai fazer um projeto de um jogo lá fora, as pessoas, é de consenso que você tem um tempo de projeto de 6, 7, 8 meses para desenvolver. Aqui no Brasil, como é uma coisa nova, os games, como é uma coisa que não está na cultura ainda do brasileiro, então, normalmente os clientes nossos que são agências, uma coisa de 8 meses, eles querem em 1 mês, eles querem em 2 meses. Está aí uma boa oportunidade para você usar uma Engine. Então, a Engine já tem efeitos de partículas, já dá para você fazer um jogo estilo Quake, estilo Need for Speed, tudo rápido ali. Até em uma noite você faz tudo. Se você tiver 3D, você faz. Ele tem templates todos prontinhos para você trabalhar. O que seria diferente se você fosse usar o próprio C, C++ ou Objective-C? Você está mais pronto as coisas lá. Você pode, por exemplo, ali na integração com editores 3D, você pega um modelo que você fez no Maya, no 3D Max, você clica lá, importar modelo do Maya. Você importa com textura ou sem. É tão fácil que chega nesse nível de você importar, ele já aparece na tela e você poder mexer lá no XYZ do seu modelo muito fácil, muito facilmente. Então, quando que eu uso, quando que eu não uso? Vai do seu projeto, vai do tempo de projeto que você tem, da verba, porque dependendo da verba, tempo significa dinheiro. Então, se eu vou fazer um projeto em C, é claro que eu demoro muito mais, porque eu vou ter que implementar as minhas próprias funções para criar reflexos, para criar partículas voando, para criar líquidos se espalhando no chão, tudo isso eu vou ter que fazer sozinho. Então, o tempo é muito maior de desenvolvimento. Mas, isso torna a sua aplicação muito mais dinâmica, dependendo do seu projeto. Imagina que eu quero fazer um projeto, Quem aqui já viu o PSP? Opa! Agora sim! Está melhor que da outra vez. O PSP tem um jogo que chama Little Big Planet, que tem no PlayStation 3 também. Que você tem um bonequinho, e todo mês lá eles jogam roupinhas novas para o seu bonequinho, ficar jogando lá com roupa diferente, com arma diferente, com cenário diferente, você pode montar o seu próprio cenário. Esse tipo de trabalho você não consegue fazer tão fácil numa engine. porque a engine, ela te engessa no jeito deles. Então, você vai trabalhar com um template, com a classe que eles criaram do jeito que é deles. Ou seja, o carro anda para frente, mas eu quero que ele ande para cima. A engine só seita para frente. E se você quiser programar esse recurso novo, para você trabalhar com o carro andar para cima, não dá. É uma engine fechada. Entendeu? A gente acontece isso, inclusive, agora com o iPad. A gente tem todas essas engines. Pô, legal. O iPad saiu. Eu posso trabalhar com o Unity 3D iPhone no iPad? Não. Eu vou ter que esperar a Unity 3D criar uma versão só para iPad, que compila o arquivo só para iPad. Eu tenho esse tipo de problema com a engine. Mas é uma coisa muito legal, que facilita dez vezes o tempo de desenvolvimento, dez vezes mais rápido, às vezes, com a engine. O Cocos não é tão rápido, mas ele é muito bom também. Tem muitas funções práticas. A vantagem do Cocos, eu diria, só que o Cocos tem uma desvantagem. Ele é só 2D. Ele não trabalha com 3D. Tem umas implementações, se vocês olharem no fórum da Cocos, que elas são de 3D, mas ainda não é um unit, não é um wheel. Ele é melhor para trabalhar com 2D. Você pode trabalhar com sprites, você pode trabalhar com scroller de cenário, com parallax, que é um cenário na frente e outro atrás, os dois andando assim, tipo o cenário de Sonic lá no Mega Drive, que você dava um efeito mais realista na hora que você estava andando lá com o seu bonequinho. A vantagem do Cocos é aquele open source. Ou seja, eu quero fazer o meu carro andar para frente, mas ele só anda para cima. No Cocos, como as nossas classes são todas abertas, eu posso ir lá e editar a classe do Cocos. Então, eu posso editar direto a minha engine, por ser open source. É uma das vantagens que eu tenho com o Cocos. Mas o Cocos, em frente ao Unreal, é comparar água para o vinho. O Cocos é água, ele não tem tanto recurso. É open source, é apoiado por comunidades, ele não é tão potente, eu diria. Se você quiser... Ou seja, se você quiser agilidade de desenvolvimento, você tem uma agência lá no seu pé que não te deixa dormir, cara. Engine. Você tem templates prontos, processo pronto, física, que é uma coisa muito legal em games. Hoje você tem muitos games com física. Você tem aquele... Desculpe. Você tem aqueles jogos que você vai mexendo pecinha, cai bolinha, tem que atropelar o quadrado, tem que fazer não sei o quê. O Roku Roku do PSP, que seria... Ele tem uma engine de física muito boa, que você cai no chão, o chão é de pano, o chão expande, faz um efeito legal e tal. Tudo isso são engines de física. A Unreal tem uma engine muito legal de física, que é a Phyzex, que é a mesma do Playstation, que é a mesma que você tem no PC, que é a mesma que você tem no Xbox até. Vem tudo pronto, tudo isso pronto. O Assassin's Creed, quem já jogou aí, ele... Essa Phyzex, não exatamente essa Phyzex, mas tem uma engine de física lá, que ele simula o seu esqueleto, depois ele aplica os músculos em cima do esqueleto, para simular a elasticidade do músculo, quando você está batendo, e tem a carne que ele põe por cima. Ele faz simulação em cálculo de tudo isso. Ou seja, se você cair no chão, é quase perfeito a batida sua aqui, batendo a cabeça na quina dessa estante aqui. A física simula tudo isso de um jeito muito realista, quase real. Se vocês forem procurar no YouTube, Phyzex, física de games, vocês vão achar uns vídeos muito bacanas, do que dá para fazer nessas engines de física. Bom, a gente... Vamos ver lá, primeiro, a Unreal. Tem aí uns vídeos tocando, de algumas coisas feitas na Unreal. Tem ali a Unreal do iPhone, que está para ser lançada. Olha a qualidade gráfica disso daí, cara. E ali em cima, está vendo o tiro batendo nas coisas? Essa coluna é de madeira aí, é que não dá para ver que está escuro. Mas ele vai partindo a madeira, ele vai saindo lascas da madeira que ele está atirando. Tudo isso é simulação de física, tudo isso é cálculo. E é muito cálculo que se você fosse fazer sozinho, vai meses aí, viu? Vai muito tempo. E elas estão prontas lá para você nessas engines. É uma das vantagens que você tem na agilidade de desenvolvimento com o engine. Esse brilho ali na asa do engine ali embaixo, aquilo ali é shader também. Se você fosse fazer sozinho, ia demorar um tempo para fazer isso. Tem bastante coisa legal. E uma das vantagens do Unreal, é que ele não compila só para iPhone. O mesmo projeto que você fez no Unreal iPhone, você poderia usar no PlayStation, você poderia usar no PSP. E é por isso que eu falo, que assim que o Unreal lançar, muitos jogos bons de PlayStation, de PSP, de XYZ, vão vir para o iPhone. Porque os caras vão simplesmente portar um projeto que já está pronto, lá dentro do iPhone. Então, é bem bacana. Você pode fazer um jogo multiplataforma. O Unreal também compila para PC e para Mac. Eu não sei se para Mac, mas para PC ele compila também. Para Mac também. Legal. Então, você faz um jogo só, e com essa mesma verba que você usou para fazer um jogo, e mesmo tempo de desenvolvimento, você vai uma semana portar para todas as plataformas. Uma, duas semanas você está portando ali. É bem bacana. Isso que a Engine te possibilita. O que você não teria tanta facilidade se fizesse o seu código sozinho. Você ia ter que fazer uma versão para iPhone, uma versão para Xbox no XNA lá. Uma versão no Playstation, na SDK da Sony. Uma versão para Wii, uma versão para DS. Realmente, essas coisas são complicadas quando a gente vai medir verba e desenvolvimento. É por isso que muitos jogos demoram muito tempo para serem desenvolvidos. Porque eles lançam simultaneamente para várias plataformas. E tem essa questão de linguagem. Bom, a gente tem a Torque, que ela trabalha com Wii também, por exemplo, PC, e ela tem uma versão para iPhone também. Ali é um joguinho feito com Torque no iPhone. É bem bacana. Está vendo? E imagina que o cara fez isso aí muito rápido. Ele jogou o mapa na tela, ele fez ali no Maya, no 3D Max, um mapinha de plataformas, arrastou para a tela, e depois ele jogou uma bolinha. E falou, olha a bolinha, anda aqui. Isso aqui é uma área de colisão. Então, cara, se você fosse fazer isso sozinho, no C, no objetivo C, no C mais mais, você ia demorar um tempo para fazer. É bem bacana. Tanto a Torque, quanto a Real, quanto a Unity. Ali tem uma tela de edição dele, está vendo? Você importa o seu modelo 3D, vê as texturas, você tem... É um flash. É um flash. A Unity, que muita gente aqui deve conhecer, tem muita agência brasileira que está usando o Unity. Umas reuniões que eu vou, o pessoal está falando muito do Unity. Então, você tem... O desenvolvimento facilitado também, você tem um palco que você vai jogando as coisas lá, clica na coisa, botão direito, criar o código para essa coisa que você arrastou para o palco. Ele já tem pronto também, tem place de partícula, de fluídos, de movimentação. Ele tem uma engine pronta para você fazer jogo de corrida. Ele tem uma engine pronta para você fazer um jogo de aventura. Como tem o Real para fazer um jogo de tiro, por exemplo. Tudo fácil ali. Em uma semana, você faz o seu projetinho ali, bem legal. Bom. A Kocos. A querida Kocos. Quem não tem 5, 6 mil dólares para pagar uma licença dessas engines, Kocos. É muito boa também. Olha as partículas ali. Essa daí é a engine de partículas da Kocos. Você pode fazer muita coisa legal. Você pode trabalhar com movimentação, você pode trabalhar com sprites, você pode fazer os parallaxes que eu falei. Alguém já deve ter visto provavelmente aquele joguinho estilo Tower Defense ou alguma coisa parecida com os homenzinhos de palitinhos ali no cantinho. Ele foi feito com Kocos. Apesar de parecer meio 3D, ele é feito com Kocos. O pessoal pega as imagens, joga para o projeto e importa de lá de dentro do Kocos. E ele vai renderizar tudo aquilo que você jogou como OpenGL. Vamos lá. Vamos lá. E o iPhone SDK? Quando que eu vou usar? Tudo isso aí é bom? Para que eu vou usar SDK? Bom, é uma tendência hoje, tem muitos jogos que quando você vai baixar o update, eles tenham a função de você tocar uma música do seu player, do iPod no caso. Isso é feito com SDK. Você pode via uma classe só, olha, abre o Media Player, toca as músicas da biblioteca do meu iPod e começa a tocar a partir da primeira. Uma linha de código eu fiz isso. É muito fácil. Para esse tipo de coisa, como eu falei anteriormente, a gente usa o iPhone SDK. Tocar um vídeo, pô, eu quero aparecer a apresentação do meu jogo, aparecer a logo da minha empresa, lá, empresa X, to the games, coisas desse tipo. Você faz isso usando o Media Player da própria SDK do iPhone, que é bem fácil. Uma linha, você faz isso. não sei se vocês entendem a nível de componente eletrônico. Imagina que, por exemplo, o shader é um bom exemplo. Você vai programar alguma coisa para a placa gráfica do seu computador, quando você está fazendo o joguinho ali, você tem que programar em Assembler algumas coisas, porque você está comunicando direto com o componente. Se eu fosse fazer em outros aparelhos mobile, eu tenho isso, mas no iPhone não tem. se eu fosse fazer isso em C, ou em objetivo C, que seja N, você demora muito tempo para conseguir fazer essa interface de comunicação. Você tem que fazer conversão, vem isso aqui, vai para isso aqui, passa para esse código, vem para esse, vai para esse, vai para aquilo. Trocentas classes você tem que criar para criar esse tipo de comunicação. Você faz com o SDK em uma linha. Não uma linha de 500 caracteres, uma linha com uns 10, 20 caracteres, você tem agilidade nesse tipo de desenvolvimento. Essas que eu falei são as vantagens. Você tem o SQLite no iPhone, é um SQL, mas a MySQL-like, ele tem a mais reduzir as funções dele. Não é um Oracle, não é um DB2, não é um SQL Server, mas é um SQL que você pode fazer insert, select, update. Para, por exemplo, eu quero gravar os recordes do jogo, eu quero gravar em que ponto, em que ponto, em que fase que eu parei o jogo, eu posso fazer tudo isso e gravar no SQLite. Ou então, no XML, que também é uma, ele tem uma classe lá na SDK que facilita muito o uso de XML. Uma grande vantagem para quem desenvolve o aplicativo, inclusive para o iPhone, e não precisar usar C, C++, é que se ele usar direto a SDK, ele tem lá o interface builder. Está aí o nosso flash do iPhone. Esse é o cara. Quem não se dá muito bem com código e tal, pode usar o interface builder. Ele arrasta um botão, arrasta uma scroller, arrasta uma tela de título, arrasta um botãozinho para você, slider, que a gente fala, e dá um nome para a instância desses botões que você arrastou, vai lá na Xcode e fala, olha, para esse objeto que eu nomeei com essa instância, eu faço isso. e eu crio uma classe para ele. É bem fácil. Eu não preciso ficar criando tanto código. Essa é a vantagem do SDK. A desvantagem de você usar SDK é a seguinte, fica lento. Fica lento. Para uma aplicação, fica rápido, porque a aplicação não tem tanto cálculo simultâneo como você tem no jogo. Você está movimentando, você está pulando, você está tirando, você está matando. Ok. Ou seja, você tem muitas operações simultâneas. na SDK esses processos eles ficam lentos, eles não ficam tão rápidos de serem executados. Porque você está o mais alto nível possível. Assim como eu faço a analogia dos componentes que você acessa lá em cima com uma linha de código, você está fazendo um movimento de tal coisa com uma linha de código também. Então, muitas vezes, isso é uma desvantagem. Por quê? Porque para fazer essa uma linha de código, eu fiz uns dez arquivos desse tamanho de código para poder fazer isso. E imagina que quando eu quero movimentar o meu microfone daqui para cá, eu uso, eu carrego essas dez classes, mas eu não preciso, eu só preciso de uma dessas dez classes. Então, quando eu uso o SDK, tem essas desvantagens. Isso torna lento um jogo, por exemplo. Não no caso do aplicativo, mas um jogo passa a ser uma desvantagem. Então, a gente costuma fazer isso direto no OpenGL, por exemplo, que você está baixando mais o nível de programação. Você está ali onde você não precisou carregar as dez classes. Você fez exatamente o que você precisa. Então, fica mais rápido mesmo se você não usar SDK em algumas coisas. Bom, aí é questão de planejamento, você saber quando você vai usar SDK ou não. Aí é criatividade. Vai da pessoa que está fazendo. Bom, OpenGL. Dentro do OpenGL no iPhone, você pode carregar três dedos. Você pode fazer essa garrafa aqui, enquanto no Cocos, por exemplo, você faria um sprite dela de frente no OpenGL ES. Você pode fazer ela girar, brincar com ela, jogar ela, aplicar uma física. Você pode fazer tudo isso e rápido. Você não está usando o SDK que está lá em cima, que você passou por dez classes para você fazer aquilo. Você está fazendo direto em OpenGL, mais baixo nível. Então, você está com mais otimização de código. Está mais rápido do que você está fazendo. Claro que existem boas práticas. É rápido, mas não é tudo isso. Então, é bom não usar um RealFlow para fazer o seu modelo, não usar um cinco mil polígonos. Se eu quero fazer uma bola, não faça uma bola perfeitamente redonda, faz uma bola meio quadradinha para gastar menos memória na hora que você carregar. Principalmente se for um jogo cheio de bolinha. É bom você ter esse tipo de certas boas práticas, eu diria, no iPhone. Existe uma forma também de você compactar a textura que você está usando. Você não usa diretamente o PNG ou o JPEG. Tem uma forma que você otimiza também a textura que você vai carregar no seu modelo. Então, uma textura de um mega vai ficar com 10k. É uma forma que o próprio OpenGL te dá e é um programinha que você executa lá na linha de comando para converter JPEG para esse formato. Vamos lá. As vantagens, eu já falei, a otimização da velocidade da sua aplicação, a velocidade, você gasta bem menos memória para fazer o que você está fazendo. entre o iPhone 3G e o iPhone 3GS, você tinha lá no 3G o OpenGL S1 e no 3GS você já tinha o 2. Você pode usar shaders para gastar processos concorrentes para a sua aplicação ficar mais rápida na hora de renderização, pode aplicar uns efeitos que não tem se você fosse fazer cruamente no OpenGL L.S. Enfim. Aqui tem os vídeos de exemplos de uso de shaders ali no cantinho com as janelas. Olha a reflexão dos vidros para o cenário do fundo. É assim que eles fazem, por exemplo, uma praia passando a água em cima e o solo embaixo. Eles colocam um shader em cima para fazer a reflexão para o fundo, por exemplo. Aqui é um jogo bem novo que saiu para o Nintendo DS que é do Zelda. Você vê que isso aqui é 3D, mas a textura dele parece meio desenho, parece meio cartoon. Isso é shader. Isso é onde você está trabalhando em cima da textura para tornar ela meio efeito desenho animado. Entendeu? Isso é shader. Que você não tinha lá no 3G. Logo quando saiu o 3GS, acho que vocês lembram que saiu uma aplicação free, de exemplo, de uma bolinha que você fica pulando de cerca em cerca que ela tinha os efeitos de riscado. Aquilo lá é shader. Você está trabalhando a textura para parecer que você está jogando um joguinho em 2D feito no caderno com bic, mas é 3D, é um puto desenho, mas aquilo lá é um 3D normal, uma superfície plana muitas vezes, que ele fez a textura parecer que a textura era 3D, mas não é, aquilo é efeito de reflexão, como é ali naquela janela. Ali parece que ele tem um monte de emaranhada, um monte de coisinha torta, um monte de polígono, não tem nenhum polígono ali, é um plano reto. Entendeu? Vamos lá. Aqui são exemplos de aplicações com OpenGL, ES e aqui no caso é o OpenGL ES, que ele fez diretamente essa animação. Olha só, quanta bolinha o cara coloca aqui? Muita bolinha, ele vai encher a tela toda e está rápido, olha como está rápido, olha como está fluida essa animação. sabe quando você vai conseguir fazer isso no SDK? Nunca. É muita coisa lá que está rolando, vai ficar muito lento. E ali no canto, você tem o exemplo do Bluetooth sendo usado ali no iPhone, que é uma coisa que você tem lá no hardware que eu não falei, que você pode explorar. Vamos lá. OpenAL. Pô, quando que eu, para que eu vou usar esse cara aí? Quando que eu vou usar? Quando que eu não vou? O OpenAL é o seguinte, se você fosse tocar um som diretamente na SDK do iPhone, você ia ter muito problema para tocar dois, três, quatro sons simultaneamente. No OpenAL, você pode fazer cinco, seis, quantos sons você quiser, concorrentes ali rodando ao mesmo tempo e muito rápido, sem gastar muita memória. Você pode mexer no agudo, no grave, no pitch, na velocidade, em todas as variantes possíveis do seu som. Você pode fazer uma voz de Darth Vader, você pode fazer até um sintetizador de voz. Eu estou escrevendo alguma coisa ali e ele está falando. Isso é possível com o OpenAL, que é uma coisa muito legal que tem no iPhone. desvantagem disso? Bom, eu coloquei aqui, mas eu não vejo muita desvantagem não, porque eu fiz o Trimplated Slide aqui. As vantagens são justamente essas. Você pode trabalhar, ao invés de usar cinco sons diferentes para você fazer o seu jogo, você pode usar um só e fazer cinco armas diferentes com cinco sons de tiro diferentes, com um som só. Imagina um som que você tem três megas de som. Pode parecer pouco, mas numa aplicação de um giga ou cem megas, duzentos megas, três megas na hora de você fazer o download na Apple Store fazem a diferença. Então, para que eu vou usar cinco sons? É muito mais fácil usar um som só e trabalhar em cima desse som. No agudo, no grave, mudar a variante dele. Você pode fazer uma simulação de som 3D que você está passando aqui em volta de você, mas não está, mas você pode fazer esse tipo de coisa também, porque você pode mexer nos graves, agudos, esses recursos todos que eu falei. Exemplos que eu poderia usar isso. Jogos musicais, aperte o botão para tocar o esquema da música, as notas musicais, com um som só eu posso fazer várias notas musicais, posso fazer N coisas, vai dar criatividade do game design nosso. Posso fazer sintetizadores, instrumentos digitais, quem já viu aquelas orquestras, aqueles vídeos de orquestra toda inteira feita com o iPhone ligado no amplificador. É tudo feito assim. Com poucos sons, você faz uma grande aplicação. Bom, tem as boas práticas, claro, para usar o OpenAL e essa questão de reutilização de som. Quando que eu uso? Bom, vai no tempo do projeto. Usar o OpenAL é um pouquinho difícil, não é fácil, não é um PHP. então vai da verba que você tem, vai do projeto que você quer usar ou não. Aqui alguns exemplos do uso. Teste. 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 Dá para ouvir alguma coisa? Legal. Então ali a gente tem alguns programas que foram lançados para iPhone usando esse recurso. O Smully lá que você tem, você pode fazer a sua voz parecer do Darth Vader, de um cachorro, de XYZ personagem. E você tem também ali aquele Ocarina que você troca um trompete com o OpenAL também feito. Ali no cantinho tem um para DS que foi feito com o mesmo esquema, que é o Electroplankton, que é um tipo de instrumento digital. Você vai criando sons ali digitalmente. É bem dinâmico, é bem bacana o OpenAL. Bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso, gente. Perguntas, dúvidas, alguém quer saber alguma coisa, quer virar programador de games, alguma coisa? e. E aí o E aí